A faltação da produção independente, por exemplo, ela estimula muitas crianças, meninas pequenas de 12, 13 anos a terem filhos. Eu fico imaginando essa experiência de produção independente da Xuxa com a Sasha. A apresentadora Xuxa Meneghel respondeu agora há pouco por telefone a crítica do ministro José Serra. Alô ministro, olha, estou aqui no celular, está um pouco ruim a ligação, mas vai meu recado. Eu acho que a sua declaração, ministro José Serra, injusta e demagógica. O maior exemplo é que eu vejo todo dia no noticiário. Um aumento de preço, de remédio, plano de saúde que não respeita o cidadão e hospitais sem médicos. Olha, eu não me casei, viu? Mas eu tenho condições de criar e educar minha filha, o que não acontece com a maioria do nosso povo. Sabe por quê? Porque eles são vítimas de políticos que preferem dar entrevistas de impacto, em vez de tomar decisões que melhoram a vida das pessoas. Ministro, eu acabei de ser convidada para fazer a campanha de vacinação. Você sabia? Estou à disposição. Tchau, ministro. Ministro, eu acabei de ser convidada para fazer a campanha de vacinação.